A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subsessão de Jataí, Simone Oliveira Gomes, deu início à reunião enumerando os principais problemas enfrentados pelo município no setor da segurança pública. O aumento da criminalidade nos últimos anos, a falta de efetivos policiais e a situação do presídio. Na verdade é isso que nós temos que fazer, sempre estar fomentando o debate, sempre estar em busca de soluções para os problemas que atingem e nos atingem enquanto sociedade. E nós temos aqui um problema certo, que é a segurança pública, que tem vários pontos que elevam e agravam esses problemas na cidade de Jataí. Realmente é assustador nós estarmos com 39 homicídios em 7 meses, ao passo que em 2012 nós tivemos só 25. Nós temos uma série de problemas que envolvem a segurança pública em Jataí. E são essas autoridades que aqui estavam que são as responsáveis para buscar essas soluções. E compete a nossa sociedade organizada de estar fomentando esses debates e apontando, inclusive dando sugestões das efetivas soluções que virão e certamente elas virão. A senhora conseguiu expor as suas ideias, os objetivos que Jataí almeja? Sim, na verdade a minha fala foi praticamente uma réplica da minha fala na audiência pública, que aconteceu no dia 4 de abril desse ano aqui nesse plenário, que você estava presente inclusive. Na verdade a nossa convicção é que nós precisamos realmente buscarmos soluções e que Jataí tenha de fato o direito, juridicamente falando, com segurança jurídica, de continuar cuidando dos seus menores como cuidavam anteriormente. De ter mais efetivos, de ter uma cadeia pública, que pelo que eu estou vendo nós teremos agora essa solução, e que a comunidade precisa estar mobilizada em prol. Uma das falas boas dos nossos coronéis aqui é a possibilidade de nós termos uma vila policial, que é uma forma de fazermos a fidelização dos efetivos aqui em Jataí. Nós solicitamos que a título emergencial, o governador faça a implantação de políticas de gestão de pessoal, que motive que esses servidores permaneçam em Jataí, que evite as transferências, veículos para cadeia também, para permitir o transporte dos presos, dos reclusos. Enfim, são vários problemas e que essas autoridades aqui vieram justamente para ouvir a comunidade jataiense, que só pelo fato de elas terem vindo por si só, eu acho um grande avanço. Nós nunca, que eu tenha conhecimento, conseguimos reunir tantas autoridades vinculadas a uma única área da segurança pública de uma só vez, como foi hoje. Durante a reunião realizada nesta última sexta-feira, no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Jataí, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Joaquim Mesquita, afirmou que a cidade vai receber mais efetivos, assim que forem convocados os candidatos aprovados no próximo concurso para a contratação de policiais militares, previsto para até o final deste ano. Ele também garantiu que o presídio local, projetado para 44 vagas, mas abrigando 262 presos, será ampliado. Caminhamento de soluções, nós identificamos aqui alguns problemas que afligem as lideranças políticas e comunitárias da cidade de Jataí. E trouxemos aqui o comandante-geral da Polícia Militar, o diretor-geral da Polícia Civil, o superintendente da Secretaria de Administração Penitenciária e o próprio secretário de Segurança, debatendo e discutindo esses problemas. Indicamos aqui uma série de medidas de melhoria e aperfeiçoamento da segurança pública, como o aumento do efetivo, a realização de concursos públicos, e as medidas relacionadas ao sistema penitenciário. Eu penso que assim, nessa discussão ampla, franca e amistosa, a gente consegue, de fato, construir uma situação de ampliar a sensação de segurança e reduzir os índices de criminalidade na cidade de Jataí. Alguma solução imediata já será realizada? Olha, de imediato, o comandante-geral assumindo o compromisso de determinar a polícia que intensifique as suas ações, de que grupos especializados da Polícia Militar possam dar apoio às ações da polícia. Agora, é preciso ficar muito claro, e a sociedade precisa ter isso muito em mente, de que o problema da criminalidade, o problema da segurança pública não é um problema que diga respeito apenas e tão somente à polícia. Nós temos problemas sociais, problemas culturais, problemas sociológicos que extrapolam o âmbito de atuação das forças policiais. Aquilo que estiver sob a alçada e sob a responsabilidade da segurança pública será feito e as ações serão intensificadas cada vez mais. Além do secretário, participaram da reunião o prefeito Humberto Machado, acompanhado de secretários municipais e dos vereadores. A comitiva do governo também foi formada pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito Alves. Nós já determinamos ao Major Davi, que vamos operacionalizar tanto as equipes do GPT como as equipes de área, reforçando os locais, dentro das manchas criminais, os dias e horários que mais acontecem crime, fazer operações em conjunto com a Polícia Civil e também estaremos destacando a Companhia de Operações Especiais de Goiânia para ficar aqui 15 dias reforçando o policiamento aqui local. A reunião contou com a presença do diretor-geral da Polícia Civil, João Goski. Nós vamos conhecer os problemas da cidade de Jatai, as grandes demandas da sociedade. Observamos que nós temos alguns problemas em relação a crimes de homicídio, a crimes contra o patrimônio e principalmente o tráfico de drogas, que tem gerado a grande inquietude e o incremento da criminalidade no município. Em relação à Polícia Civil, nós podemos garantir que estamos concluindo um concurso público para 753 novos profissionais, entre delegados, agentes e escrivães, os quais já integrarão as forças a partir de janeiro e partes dos profissionais vão estar aqui no município para reforçar a segurança pública. O senhor avalia os trabalhos da Polícia Civil aqui na cidade de Jatai? Essa reunião foi muito positiva, observamos um grande carinho da comunidade com a Polícia Civil. Observamos que nossos profissionais estão trabalhando muito, se dedicando muito a trazer um pouco de tranquilidade a essa comunidade. O diretor do sistema de execução penal, João Coutinho Júnior, representou o secretário da administração penitenciária e justiça. Nós estamos aí com o processo de aquisição de novos bloqueadores, esse é o complexo prisional, e os que estão instalados no complexo prisional a gente vai disponibilizar para estar trazendo para o interior do estado. Obviamente que, como é um grande gargalo do sistema prisional goiano, a cidade já está aí, nós vamos ter esse carinho especial em trazer bloqueadores para cá. E à medida do possível também, o secretário, doutor Edemundo, já despachou com o governador, para a gente ver um aumento significativo nos contratos temporários e também, o que é mais importante para nós, estartar um processo para a gente fazer novo concurso para agentes prisionais. Esse é o grande plus da secretaria, que foi recém-criada, e que a gente pretende, no mais curto prazo possível, estartar esse processo do concurso e fazer esse concurso para realizar esse incremento no efetivo do estado. Com o objetivo de tentar buscar soluções para a segurança pública em Jatai, as autoridades se reuniram na Câmara Municipal. Estiverão em pauta vários assuntos, como o fechamento do CIAGE e a falta do efetivo da polícia militar na cidade. As autoridades jataienses pediram mais efetivos com urgência. O vereador Vinícius Luz e o delegado André Fernandes de Almeida também avaliam a reunião. Olha, eu fiquei muito otimista ao final da reunião, que contou com a presença do Dr. Joaquim Mesquita, secretário de Segurança Pública, coronel Silvio, comandante-geral da Polícia Militar, do delegado-geral, Dr. João. Enfim, as forças de segurança hoje estavam todas representadas aqui na nossa cidade. E para nós foi motivo também de satisfação, porque nós conseguimos tratar, nessa reunião, de uma forma muito clara e transparente, os problemas que a nossa comunidade tem enfrentado no quesito de segurança pública. Eu acredito que, dessa reunião, soluções importantes vão surgir. E no curto prazo, no curto e no médio, talvez também algumas no longo prazo. É lógico que nós temos aí várias situações que foram colocadas, como a questão do efetivo policial, tanto da polícia civil quanto da polícia militar. Essa não é uma questão que se resolve num passe de mágica. É necessário ter planejamento. Eu alertei o coronel Silvio, comandante da Polícia Militar, sobre a questão do processo simplificado para a contratação de militares do Exército. É um processo que está em andamento ainda, que previa 40 vagas para Jatai, mas nós temos notícias de que não houve um interesse tão grande para o suprimento dessas vagas. Então, com isso, nós vamos continuar tendo um déficit muito grande de policiais militares aqui. Mas propusemos algumas soluções que passam pelo concurso atual que está em andamento, que eu acredito que se o governo de Goiás, o governador Marconi Perillo, fizeram alguma gestão no sentido de aumentar o cadastro de reserva desse concurso em andamento, nós poderemos convocar os excedentes. E esses excedentes, eu tenho certeza, que poderiam ser lotados em Jatai e nas outras cidades também, que precisam, assim como Jatai, de um maior efetivo. Discutimos abertamente também, e foi importante a participação do prefeito, na questão de uma possibilidade de termos de volta um centro de internação para menores infratores. Nós tínhamos aqui o CIAGE até pouco tempo, nós sentimos que o fechamento do CIAGE não foi benéfico para a nossa cidade, para a nossa população, uma vez que nós temos tido notícia do aumento da delinquência no meio da juventude. Então, isso, para nós, é importante debater com o Estado e com a Prefeitura, e de uma forma muito madura, com toda a sociedade que estava representada através das entidades de classe, né, e eu acredito que soluções, como eu disse, poderão surgir, algumas no curto prazo, outras no médio e outras também ao longo prazo, como a construção de um novo presídio. Isso é de longo prazo, mas as tratativas já foram iniciadas, eu já tinha a oportunidade de trazer os técnicos da Secretaria de Administração Penitenciária numa audiência com o prefeito, e já estamos dando os andamentos necessários para que possamos, num futuro, ter uma nova unidade prisional aqui em Jatai. Então, de forma que eu acho que foi muito positivo, e nós poderemos alcançar um sucesso a partir de tratativas tão importantes que foram feitas aqui em Jatai nessa data de hoje. Reunião ótima, Liliane, que trouxe a informação da comunidade, junto às autoridades, secretário, delegado-geral, da nossa necessidade de efetivo. Então, acho que o ponto positivo para nós, em termos de segurança pública, é esse. É questão do efetivo, que em breve nós estaremos sendo reforçados e poderemos oferecer para a cidade de Jatai, então, uma qualidade ainda melhor de prestação de segurança pública.